com ela a partir de agora. Já temos aqui muita gente participando conosco no Facebook, a quem agradecemos, e passar a palavra para a Silvana, para dizer o que você nos trouxe, ou para conversar conosco, conversar com nossos ouvintes, sobre essa prevenção ao suicídio. Bom, vamos fazer um apanhado do traço do possível suicida. Vamos trazer algumas orientações do que fazer, de como identificar. Vamos trazer ideias do que está acontecendo. Já devem ter falado que estão existindo vários casos, muitos casos de suicídio, que não é totalmente divulgado, por conta de uma série de fatores. E vamos começar um pouquinho sobre o perfil do possível suicida. Existem vários fatores implicados nessa situação. Existem fatores ambientais, sociais, psicológicos, genéticos, biológicos e transpessoais. Daqui a pouco falo mais do que vem a ser o aspecto transpessoal. A tendência suicida, os pensamentos suicidas, eles acontecem quando a pessoa possui um forte desejo de escapar, de terminar, de sair do sofrimento, com uma intenção de parar uma certa dor, um incômodo, uma angústia dentro de si. Cada pessoa tem os seus próprios motivos. Cada pessoa tem aquela característica própria, em cima do sofrimento, da dor, dolorosos. Então, é um processo que pode ter seu início desde a infância, de uma forma mascarada, passar pela adolescência, aflorar na idade jovem, idade madura, depende de caso para caso. E até mesmo trazer certas tendências de vidas passadas que vão predispor, junto com todos os outros fatores, predispor ao surgimento desses pensamentos. E, na maioria das vezes, essas situações, elas são planejadas. Um ato desse, ele costuma ser bem planejado. E pode haver um conflito. Ao mesmo tempo, a pessoa deseja morrer, mas deseja viver. Tem angústias, tem impotências, tem perdas que são tão dilacerantes dentro da pessoa e que ela não vê saída, não vê uma solução. E na cabeça dela, no perfil materialista dela, desesperançoso, carente, perdido de sentido, ela não consegue enxergar um outro caminho, se não acabar com aquele sofrimento, acabando com a própria vida. A grande maioria das vezes, a pessoa não quer, talvez não queira se matar. O que ela quer matar é algo que ela não consegue resolver, ou um incômodo gigantesco dentro de si, no peito, na cabeça, que é quase enlouquecedor. Então, eu trouxe aqui algumas frases que as pessoas costumam comentar quando estão a ponto de tirar a própria vida. Silvana, antes de você entrar nesse detalhe, me permitam também uma parte aqui. É importante essa fala sua aí, de que a pessoa muitas vezes, ou na maioria das vezes, não quer se matar. Ela quer matar a dor. Ela quer matar o sofrimento que existe dentro dela. e, como na maioria das vezes, ela não tem informações dessa parte espiritual, ou não acredita, ou não tem essas informações, ela acaba cometendo suicídio, porque acha que efetivamente vai acabar a dor. Então, é importante para os familiares, amigos, enfim, estarem atentos, para prestar atenção nos sinais, que você vai abordar naturalmente aí na frente, para não dizer que isso é covardia, que é fraqueza. Não, é muita dor, é muito sofrimento. E ela quer acabar com esse sofrimento. Por isso tem essa ideia. Então, tenhamos cuidado para não rotular as pessoas, porque isso não ajuda. Isso só atrapalha, não é? Isso. Então, as pessoas, muitas das vezes, vão pensar, nada mais faz sentido. Não tem uma dor, não existe uma dor tão pesada que eu carrego comigo como a minha. Não consigo mais suportar. Não aguento mais viver assim. Eu gostaria de viver, mas não consigo mudar. Não há nada que eu possa fazer. Seria melhor morrer. Por isso que eu falei da visão materialista. Se a pessoa acredita que, com a morte do corpo, ela vai extinguir a dor, vai extinguir o sofrimento, então, na cabeça dela, se se matar, vai acabar tudo. Não vai ter sofrimento posterior. Mas o que a gente sabe não é isso. Se o espírito continua vivendo, a consciência é imortal, o que a gente passa aqui, a gente carrega para a vida espiritual. E vice-versa. Quando a gente reencarna, a gente plasma no corpo certas tendências, certas anomalias até físicas. Então, uma vida está sempre interferindo, influenciando uma na outra. Quando a gente começa a saber disso, a gente pode até ter vontade de acabar com tudo, mas não faz, porque a consciência não deixa, não permite. Não, se eu acabar, eu vou para o vale do suicídio, eu vou sofrer, eu vou ficar perdido. Realmente, não vai ser melhor. O melhor... Depois vai me lembrando aqui, né? Estava conversando com uma pessoa, essa semana, e ela falando exatamente isso do vale do suicídio. Ela disse, eu só não me suicidei, ela me dizendo, porque eu li o livro da Dona Ivone Pereira. E eu achei, eu não quero ir para esse lugar, né? O livro é Memórias de um Suicida, do Camilo Castelo Branco, e, sei lá, só Camilo, né? O autor espiritual, e a Dona Ivone Pereira que psicografou o livro. E ela leu o livro pensando nisso, diante daquela informação, de dizer, ah, então ela não cometeu suicídio por causa do livro, segundo ela. Infelizmente, ou felizmente, pelo medo, o medo segurou ela. Sim, claro. O que deveria segurar ela seria o valor à vida, à autoestima, né? Mas o medo fez aí seu papel. Então, o que a gente observa? O perfil das pessoas que pensam nisso, geralmente a pessoa está com algum transtorno de humor, depressão, bipolar, esquizofrenia, psicose, uso de substância dependente, transtorno de personalidade, pensamentos de perseguição, de estar sendo perseguido. O que fomenta, o que alimenta a depressão são perdas, são questões psicológicas ligadas a perdas. Então, a doença incurável, uma perda, uma mudança repentina de vida, como, por exemplo, dificuldade financeira, aí perde uma situação econômica estável, desemprego, divórcio, fim de relacionamento, de namoro, morte de ente querido. Associado a essas perdas vem o perfil da pessoa, que geralmente já costuma estar assim, mesmo de forma encoberta. Incredulidade, falta de fé, a visão materialista que a gente estava falando, a intolerância à frustração, a intolerância quando algo sai do controle, a ilusão de que com a morte o sofrimento acaba, orgulho ferido, falta de força para enfrentar a vida, medo de fracassar. Essas questões costumam estar junto da dificuldade, da intolerância à frustração. Sentimento de culpa também, baixa autoestima, não preciso nem dizer. Então, isso é para a gente perceber que não é simplesmente a vida está chata, vou me matar. Não é isso. O perfil da pessoa que tem esses pensamentos é uma pessoa muito sensível, muito fragilizada, que já vem arrastando uma série de características. E a Sara Botelho, ela diz que o que mata não é o suicídio, mas sim a depressão. Então, o suicídio é consequência de um desequilíbrio mental, emocional e até espiritual que a pessoa está passando. É, há de se observar esse traço depressivo. Há de se observar, a cada um de nós, cada um de nós precisa se observar dentro de si o quanto eu aceito as perdas e como eu lido com essas perdas na minha vida. Uma pessoa pode levar um não, passar por uma frustração, perder algo, vai chorar, vai sofrer, vai ter aquele luto, vai sacudir a poeira e vai continuar lutando. Outras ficam mergulhadas na dor. Mas qual é a diferença? O que faz uma pessoa paralisar e a outra lutar? As tendências do espírito, as coisas que a gente traz de vida passada. Um exemplo rápido para a gente entender o que é isso. Eu recebi no meado desse ano uma jovem que tinha tentado suicídio com gilete, tinha cortado os pulsos. Ela até me mostrou, fez tatuagem de uma rosa em cada pulso para disfarçar. mas quando o namorado terminou com ela, tamanho desespero e tamanho, a autoestima muito fragilizada por conta de uma situação familiar que ela passava com o pai, muito complicada desde a infância. O papel de pai para ela é um papel muito difícil, muito delicado. Quando o namorado projeta os anseios e toda uma proteção, toda uma segurança nesse namorado, quando ele termina com ela, ela se vê em desespero e não consegue suportar. Aí ela tenta o suicídio. Então, depois, quando ela veio para mim, ela ainda estava com pensamentos desse tipo. Só que em um dos trabalhos que nós estávamos fazendo para ela procurar se entender e resgatar forças dentro dela, ela se viu em uma sessão, que a gente fez um trabalho de regressão, ela se viu em uma idade, em um momento do passado, no Japão, próximo a algum tipo de guerra grande, em que o marido dela era militar e morreu numa guerra. Como eles se amavam muito e ela não conseguiu lidar com aquela situação, ela se matou enfiando aquele punhal na barriga. É o araquiri. E essa parte do inconsciente dela, se encontrava sofrendo até hoje. Isso fez uma pressão de que quando ela hoje passou por uma situação parecida, disparou aquela carga que vinha mal resolvida. Então, o que a gente observa na prática é que o suicídio em potencial hoje já pode ter sido suicida no passado. Então, a gente precisa ter um olhar mais ampliado e as pessoas que aceitam essa alternativa, aceitam esse tratamento. Os tratamentos, eles precisam ser também globalizados. Precisa haver o tratamento psiquiátrico, psicológico e espiritual. Porque esse ser maior, esse espírito que está dentro de mim, ele também precisa ser doutrinado. E aí, quais são os cuidados que a gente precisa começar a ter? Por exemplo, existem muitos mitos que podem fazer a gente se enganar. Muita gente acredita que as pessoas que falam sobre suicídio não vão realmente cometer. Quem fala não faz, né? É. Só quer chamar atenção. Isso é mito, com certeza. Então, a gente precisa ter cuidado e sempre observar. Porque quando a pessoa fala e manda indiretas, pode ser um sinal de alerta, pode ser um pedido de ajuda, uma forma de comunicar, porque a pessoa não tem coragem. Ou a pessoa quer ser notada de alguma forma. Eu tenho uma tia que ela ligou para uma conhecida dela, umas duas pessoas conhecidas, se despedindo, assim, do nada. Uma das pessoas percebeu, captou, aí vem as intuições e as proteções que a gente tem, né? E ligou para um parente dela que foi direto para a casa dela. E ela realmente estava pensando em tomar o remédio, alguma coisa assim. Então, as pistas, elas são muito sutis. Um outro mito que a gente precisa ficar de olho é que a pessoa que fala em suicídio quer mesmo morrer, está decidida a se matar, independente do que a gente faça. Não tem jeito. Então, a gente, ah, não tem muito o que fazer. Não é assim. A pessoa está pedindo ajuda e a gente pode encontrar, sim, alguma forma de ajudá-la. Quantas pessoas ligam para o Centro de Valorização da Vida, o CVV, É um 8-8 o telefone. Um 8-8, específico para isso, né? Isso. E mudam de opinião e conseguem esvaziar toda uma carga emocional guardada e aí conseguem começar a pensar um pouco mais, refletir e não fazem mais isso. Um outro mito, quando alguém sobrevive a uma tentativa de suicídio, nunca mais vai tentar. Errado. A existência de uma tentativa é um fator de risco. Então, mais cuidado a gente precisa ter com essa pessoa. As pessoas que cercam, os parentes, mais cuidado, a pessoa precisa ser monitorada, sim. Outro mito, o suicídio é hereditário. Não existem estudos comprovando isso, resultados claros, mostrando isso, mas a existência de suicídio na família também pode ser um fator de risco. Então, a gente também precisa ficar de sobreviso. Os sinais de alerta, né? O que uma pessoa fala ou mostra que pode estar indicando alguma coisa nesse sentido? Bom, a pessoa vai mostrar algum tipo de desânimo, de melancolia, depressão, uma tristeza, pode estar, pode ver vindo chorosa, pode falar de vez em quando abertamente ou sutilmente que não há razão para viver, tem vontade de acabar com tudo, aquela coisa bem melancólica. Pode começar a fazer preparativos sutis para a morte, por exemplo, pôr alguns assuntos em ordem, resolver algumas pendências, se desfazer de certas coisas que vinha guardando, doar objetos, doar bens, arrumar como se estivesse arrumando, mostrar que tem documento assim assado, mostrar essa conta sensá, deixar as coisas meio organizadas para algum membro da família que ela confie mais, fazer despedidas, que é o caso dessa minha tia, que ela foi no que ela foi fazer a despedida, pegaram ela e... insônia permanente, ansiedade acentuada ou angústia, apatia, falta de apetite, dificuldade de integração familiar, insucesso na escola ou na faculdade, repetição, baixo rendimento, automutilação, então, esses sinais, eles podem aparecer isolados ou um conjunto, geralmente, eles acontecem em mais de um numa pessoa, isso serve para que a gente possa ficar, tanto os profissionais de saúde, quanto os familiares, ficarem, ficarmos observando, né, todo esse comportamento da pessoa, o que ela fala, como ela se comporta. Perfeito. Isso é muito importante. A gente tem que estar atento, é claro que o tema é bastante longo, ficaríamos aqui falando, não é muito tempo sobre isso, mas estarmos atentos é muito importante. Então, se a pessoa deixou de fazer aquelas coisas que ela gostava de fazer normalmente, se ela tem um comportamento diferenciado, se ela está usando mangas compridas e não usava, então, tem uma série de sinais que a gente precisa estar olhando atento para ajudar nessas situações. Então, estamos fechando aqui o nosso primeiro bloco, mas só lembrando aqui os nossos amigos do Facebook, a Cristiane Veiga participando conosco, obrigado, a Rita Pimenta diz aqui que a avó materna dela se suicidou e a mãe da Rita é que foi comprar o álcool a pedido da avó, sem saber para que serviu o álcool. Ela está dizendo será que a minha mãe foi culpada? É claro que não, ela era uma criança, ela foi cumprir uma ordem, ela não sabia se esse álcool tinha aquele objetivo. Então, Rita, fique tranquilo, a sua mãe também já está desencarnada, ore por ela, mas não se preocupe que ela não foi culpada por isso, com toda certeza, tá bom? Andréia Paiva lá de São Anoimiriti também participando conosco, Aline Carvalho, Érica Lima da Silva, Lucimar da Silva, Maria Wilde, a Cláudia Ryan também conosco, obrigado Cláudia, esse tema me faz chorar, a gente tem que ter muito cuidado, né Cláudia? A Débora de Caxia, o meu primo também se suicidou e ainda era espírita, sabia de todas as consequências, isso que é mais grave, né Silvana, nosso ouvinte, saber das consequências e acabar acontecendo. Como eu lembrei aqui, teve uma conhecida minha que não fez por medo, mas porque ela é espírita, leu o livro e deixou de fazer. Então, obrigado Débora pela sua participação, a Sandra Almeida, Jussé Santiago também participando conosco, Valdelânia Verli, Maria Helena Armindo, mais quem aqui, Carmen Lúcia, Eduardo Araújo, obrigado Eduardo, um abraço para você, Elisabeth Cristina, Leonora Aranda aqui do Somos Todos Iguais, obrigado Leonora, mais Cristiane Veiga, já falamos, Neide Guimarães, grande abraço Neide, obrigado, obrigado a Silvana Rosendo, a Xará aqui, Dilma Patrício, Jane de Souza, Dulce Mota, muita gente participando aqui conosco, a quem agradecemos, fechamos aqui o primeiro bloco, nós voltamos em seguida para conversar mais diretamente com você sobre as suas questões. que ficaram da semana passada e de hoje também. Um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Você não pode perder no dia 23 de setembro, domingo, às quatro e meia da tarde, a peça Paulo e Estevam, O Musical, de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, com direção-geral de Kaique Assunção. O elenco é de primeira linha, com Aline Francis, Ariovaldo Filho, Kaique Assunção, Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon. No dia 23 de setembro, domingo, às quatro e meia da tarde, Lona Cultural, Elza Osborne. Estrada, Rio do Ar, 220, Campo Grande. O ingresso é R$ 50,00 a inteira. E quem levar um quilo de alimento não perecível, paga R$ 25,00. Informações pelos telefones 3088-6519-995315253 ou 2413-2255. Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Play Color, aberta de segunda a sábado, na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja. Vem no Largo da Cancela, em São Cristóvão, na loja Play Color você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título está na mão. É só usar o app eTítulo. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. O amor em dose dupla está chegando. Querido ouvinte, é aniversário à solidariedade. É a oportunidade de ajudar a Casa de Francisco Acolhimento, que recebe do Inca doentes terminais de câncer, oferecendo morte digna e afeto aos abandonados na dor. No dia 27 de outubro, sábado, na Cidade das Artes, Barra da Tijuca, às duas da tarde, André Trigueiro. Meus amigos, eu convido vocês a estarem na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, num evento em benefício da Casa de Francisco Acolhimento. Carlinhos Conceição. Pronto atendimento de Deus. É a santa casa santa. E nós da Rádio Rio de Janeiro estaremos apoiando este evento. Amor em dose dupla. Toda renda será destinada ao pagamento do 13º salário de seus funcionários e férias, além da comemoração de quatro anos de serviço de amor ao próximo, acolhendo doentes terminais de câncer. Vai ser no Teatro da Câmara. Fácil acesso ao ônibus e metrô. Convites à venda pelo site casadefrancisco.com.br para garantir antecipadamente seu ingresso. Lugares limitados. Informações 21-3209-1811, de 11 da manhã até às 10 da noite. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistafuturaespírita.com. Agora é Haddad o presidente, o candidato do Lula e do povo brasileiro. Fui ministro da Educação do Lula no melhor momento da história desse país. Fizemos o ProUni, o Fiesse Enfiador, o Novo Enem e abrimos as portas das universidades para milhões de brasileiros. Não é à toa que o Haddad ficou sete anos no Ministério e se transformou no ministro mais importante desse país. Agora eu assumo a missão mais importante da minha vida. Trazer o Brasil de Lula de volta com oportunidades para todos. É o Brasil feliz de novo. É o Brasil feliz de novo. É o Brasil feliz de novo. Molon Federal 4040. Hoje em dia, a política está muito mal vista no Brasil. E dá para entender. São tantos maus exemplos, mas a política precisa ser resgatada. Ela deve ser lugar de gente séria que não negocia seus princípios. Eu represento aquela pessoa que não abre mão de seus valores, que não se conforma com o que está errado. Se você é essa pessoa, eu quero ser você no Congresso. Saiba mais em www.molon.com.br Venha com o PRP. O futuro começa agora. Vladimir Garotinho, 4488. Deputada Federal, Doutora Simone Souza, 4445. Para Deputado Federal, Ricardo Macarol, 4458. Chegou a hora da renovação. Teste Alônica, 4416. Renovação já. 4412, João Carlos JK. Marcelo Consolino, 4477. Meu compromisso é para que no futuro você diga com orgulho. Vinícius me representa. Federal, 4450. 13 horas e 31 minutos. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, agora sim, estamos de volta com o programa Ouvindo Você. A nossa convidada da tarde de hoje, a psicóloga Silvana Duranes, que conversou no primeiro bloco conosco aqui um pouco sobre os cuidados que precisamos ter com as pessoas que tenham propensão, tenham ideação de suicídio. A gente fala de suicídio, mas é uma maneira de preservação da vida. Então, trabalhamos aqui para todo tipo de preservação da vida. Então, contra o aborto, contra o suicídio, contra a eutanásia, enfim, todo tipo de cessação da vida orgânica. Antes da hora, nós trabalhamos aqui no sentido de divulgar maneiras, meios de ajudar as pessoas. E os nossos irmãos que têm ideação suicida, lembramos sempre o telefone do CVV, é 188, você pode ligar a qualquer hora do dia, da noite, é de graça, de qualquer lugar do país que você tiver, fique à vontade para ligar e você tem como desabafar e totalmente anônimo, sem que você se identifique, se você não quiser se identificar, fique inteiramente à vontade para falar como você quiser. Mas é importante que você fale. Você falar é uma maneira de você botar para fora, de você fazer uma catarse da sua dor, da sua dificuldade, que só você sabe o quanto ela é importante, o quanto ela é grande. Tá bom? Vamos lá. Algumas perguntas aqui que ficaram da semana passada e na semana passada nós falamos aqui sobre a importância das nossas escolhas, a responsabilidade que temos com as nossas escolhas. E a Bete Almeida diz aqui, né, será que pode me responder assim uma pergunta? eu sou uma pessoa que gosto muito de ajudar e não recebo nenhum obrigado. Nisso fico muito magoada e triste. Como faço? Me ajudem, por favor. O que você pode dizer para a Bete que não recebe nenhum obrigado pela ajuda que ela dá? Eu sugiro que ela não espere isso, que ela comece a ver o valor que ela possui as qualidades que ela tem que ela passe a se gostar mais e se valorizar para que quando ela vá ajudar alguém ela se simplesmente entregue e não tenha necessidade desse retorno de receber porque o fato da gente ajudar ele já faz com que a gente se retroalimente na satisfação de doação e se a gente fica esperando o vazio ele vai aumentando porque nem sempre a gente recebe realmente o que quer nem sempre a gente recebe um reconhecimento de filho, marido do chefe de um amigo e a gente vai viver em função disso precisa haver um trabalho em cima da autoestima dela ela precisa aprender a se gostar pelo que ela é pelo simples fato dela existir se preencher com esse auto amor buscar essa força interior para quando ela quiser doar qualquer tipo em qualquer tipo de situação ela não fique nessa dependência emocional que faz ela ir para a tristeza para a mágoa e ela está se realimentando e se envenenando também perfeito é isso Bete quanto mais expectativa você gera mais frustração você pode ter então a Silvana lembrou muito bem a grande recompensa que você tem é o prazer que você de ajudar o prazer que você tem em ajudar isso é a grande recompensa e lembrando aqui já que estamos falando emissora espírita emissora que divulga doutrina espírita lembrando o ensinamento do Cristo se você receber aqui você não tem mais nada para receber você já recebeu a sua recompensa então busque primeiro as coisas do reino dos céus nos recomenda Jesus tá bom Bete um abraço para você e a Silvana lá do Recreio dos Bandeirantes sua chará aqui pede para repetir uma frase que a Fernanda falou que semana passada o Silvana a frase é do Jean Paul Sartre um filósofo francês que morreu na década de 80 do século passado ele dizia a ideia é mais ou menos essa não importa o que o outro ou a vida façam com você o importante é o que você vai fazer com isso então se alguém te xingou o problema é do outro agora se for só o xingamento agora o que você vai fazer com isso aí sim o problema é seu você vai xingar você vai retrucar você não vai perdoar você vai orar enfim aí o problema é seu o que ele dizia não me importa o que eu falo eu faço a meu respeito me importa sempre o que eu vou fazer em relação a isso essa é a ideia tá bom Silvana eu não tenho as palavras exatas aqui do Sartre mas a ideia é essa aí tá um abraço para você também Silvana a Ivone lá de São Gonçalo na semana passada deixou uma questão aqui muito interessante para a gente para você conversar um pouco com ela ela diz eu me culpo por minhas escolhas na vida sofri minha vida toda hoje com 51 anos não consigo ter uma vida social devido a tantos erros e traumas causados por minhas péssimas escolhas na vida infelizmente até hoje eu não sei quem eu sou de verdade parece que sou várias pessoas é pelo menos assim que me sinto tenho comportamentos e atitudes que demonstram problemas psicológicos nesse caso eu queria saber o que conta no mundo espiritual eu sou culpada por atitudes impulsivas já que fui tratada há muitos anos pela psicologia a minha única vantagem ou desvantagem é que tenho consciência de tudo tudo começou aos 13 anos de idade quando tentei o primeiro suicídio minha história é longa dá até um livro posso afirmar que fui salvo pelo conhecimento do espiritismo minha mãe me levou a uma casa espírita e lá fiquei por anos aprendi muita coisa sobre a vida espiritual mas depois de todo o conhecimento ainda tentei suicídio por mais três vezes aliás por várias vezes ela não falou o número aqui tentei suicídio por várias vezes foi muito complicado devido a estar sempre em depressão o que você pode dizer para a Ivone lá de São Gonçalo Ivone aí está o quadro da depressão que a gente falou antes como causa principal Ivone você traz uma bagagem complexa e você absorveu a crença limitante de que tem que acertar sempre a gente não sabe nem tudo da vida a gente sabe lidar tem horas que a gente acerta tem horas que a gente erra um dos principais fatores que impulsionam impulsionaram você para o suicídio é essa autocobrança e essa culpa severa que você tem de você possivelmente provinda da sua educação do que pai e mãe falaram a cobrança de pai e mãe isso interfere muito na vida da criança e consequentemente do adulto qual é a saída para isso Ivone é você olhar para a sua vida se compreendendo aceitando que você é uma pessoa falível e nem por isso pior que as outras é necessário fazer um trabalho de autocompreensão e auto perdão chega de ser algoz de si mesma chega de pensar de pensamentos obsessivos no sentido de de cobrança Deus não tem nada a ver com isso a espiritualidade não culpa a gente quem se culpa são esses paradigmas que a gente cria na mente de que eu não posso errar porque eu tenho que fazer tudo certo minha vida tem que ser um mar de rosas ou a intolerância que eu falei antes quando algo não sai como a gente gostaria então o que eu fiz de errado o que falta Ivone é que você tenha mais humildade com você mesma de aceitar as próprias falhas e se perdoar aí você vai começar a esvaziar a tristeza a drenar a raiva a drenar a mágoa e a começar a renascer de dentro de você quem nos culpa é essa é esse super ego é essa vozinha que repete 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 que ela vem lá dessas coisas que a gente absorve mas você tem que querer começar a se descobrir e a pensar diferente o seu eu divino é ele que te sustenta ele que vai te dar a força você tem que puxar isso de dentro de você nesse processo de renascer das cinzas através do auto amor através dessa flexibilidade dessa humildade de aceitar que nós né né humanos também erramos e isso é normal fica em paz e começa esse trabalho de auto perdão dentro de si o Ivone esquece o amanhã vivo hoje o que que vai acontecer comigo na espiritualidade quando eu chegar lá vivo bem hoje Ivone seja feliz hoje se você for feliz hoje trabalhar muito bem hoje com certeza você vai continuar feliz ao sair daqui mas se for infeliz a tendência é continuarmos como estamos aqui tá bom Ivone o que eu quero ressaltar é que a pessoa que possui pensamento suicida ela precisa pedir ajuda ela tem que quebrar esse orgulho de que não tem saída de que nada adianta de que ninguém liga pra mim ó vida ó azar e ela tem que quebrar isso e pedir ajuda pra alguém que seja um parente que seja um amigo um desconhecido existem SPA serviço de psicologia nas universidades tem o CVV aí disponível tem postos de saúde tem CAPES que são os centros de atendimento psicossocial da prefeitura cada município tem o seu as pessoas não podem deixar isso é não entrar no processo de autodestruição elas precisam colocar isso pra fora e não é mais por falta de informação porque nós estamos martelando né toda essa área da saúde a mídia tá martelando tá divulgando tá mostrando que essa fala ela precisa e pode ser ouvida perfeito é o caso aqui da nossa amiga que não se identificou mas telefone 9152 o final ela disse aqui gostaria de uma palavra amiga um aconselhamento sempre pensei no suicídio como uma solução para aliviar a dor da perda precoce da minha mãe aos oito anos de idade a vida foi muito complicada mudando de lá pra cá aí aos dezoito anos engravidou de um primo sem querer aí tomou um monte de remédio para tentar se matar não matou não se abortou não abortou a filha teve problemas então ela hoje está com uma série de ainda dificuldades psicológicos né provavelmente traumas o que que se pode dizer para essa nossa amiga aqui do final 9152 é mais ou menos a mesma ideia né mas é sim é um processo de insegurança de desproteção de carência afetiva de falta de maternagem mas querida ouvinte precisa buscar ajuda precisa buscar tratamento dentro do segmento religioso que você tem se não tem busca é uma alternativa existem atendimentos fraternos na nos centros espíritas na igreja católica existem os atendimentos também né de suporte emocional acredito que na igreja evangélica também então o que acontece é que você precisa buscar ajuda para trabalhar esses traumas essas carências dentro de você e você aprender a se dar suporte buscar um tratamento psicológico qualquer ajuda é bem vinda agora não dá mais para a gente só apenas lamentar viver mais 10 anos querer que a vida seja diferente se eu não faço algo diferente então se eu quero resultados diferentes eu tenho que fazer diferente eu tenho que passar me perdoar trabalhar para perdoar aqueles que me fizeram mal ou não fizeram o que eu gostaria para a gente começar a ter um pouco de paz então nada vem dos céus e cai no nosso colo pronto tudo é um processo de busca a gente precisa ter essa humildade de buscar ajuda né é essa palavra que a gente está dando para você um carinho enorme que a gente está irradiando para você mas você precisa se valorizar fazendo isso buscando esse suporte que vai ajudar você a concatenar as suas ideias a ver que não foi tão que soluções existem digerir suas tristezas suas mágoas suas raivas né para que você comece a fazer diferente na sua vida e se perdoar novamente se perdoar é acima de tudo a nossa amiga aqui claro e outras pessoas que estão também na minha situação é não se culpar porque ela pensou em suicídio ela tentou suicídio ela tentou um aborto nada felizmente nada disso aconteceu então não adianta você agora se culpar por isso porque a culpa não vai te ajudar muito pelo contrário ela vai te corroer vai fazer você adoecer mais ainda então não se culpe busca ajuda como lembrou a Silvana mas sem se culpar a culpa não vai te ajudar tá bom e tem uma nossa outra amiga aqui que também não se identificou razões óbvias vamos respeitar aqui o anonimato dela ela disse meu marido bebe muito sei que ele precisa de ajuda mas ele não quer essa ajuda o que posso fazer para ajudá-lo oro a espiritualidade pelo menos quando ele está dormindo o que a nossa amiga pode fazer para ajudar aqui o marido caso ele queira ser ajudado olha essa é uma situação muito complicada o que você pode fazer você já está fazendo é orar qualquer orientação que você queira dar a ele qualquer cobrança se ele não ajuda você não pode fazer nada ou você tolera e lida com a sua impotência ou você toma uma outra atitude porque o que você está falando é que ele não vai mudar resta saber se você quer continuar convivendo com uma situação nessa se isso te faz bem ou não e aqui uma mensagem do nosso amigo Luiz aqui da ilha muito tempo né Luiz você não dava aqui a sua mensagem a mensagem do Luiz são sempre muito interessantes acredito que o desenvolvimento tecnológico produz também subprodutos patológicos e que então devamos nos perguntar até onde e de que forma queremos aceitar e viver controlar esse viver e controlar esses sistemas ou esses subprodutos até mesmo essas perguntas que são tão difíceis de ser respondidas devia ter sido tentadas responder por nós mesmos lembrando que o evangelho segundo lembrou aqui o evangelho segundo espiritismo nos alerta para a necessidade de nos conhecermos de trabalharmos para a nossa evolução moral que é a grande a nossa grande necessidade obrigado Luiz pela sua participação o Valdini lá de Nilópolis também um grande abraço para você muito obrigado e digue como mais uma forma de ajuda para as pessoas que não tem esse esclarecimento e lembrando desse ouvinte sobre o autoconhecimento no dia 27 de outubro às 10 da manhã num sábado eu vou fazer uma palestra sobre suicídio pare existe solução então nós vamos conversar durante umas duas horas sobre tudo isso que a gente já está falando os traços o jeito de ser o que leva como ajudar o que fazer então a gente vai ter um tempo a mais para fazer essa exploração quem quiser comparecer precisa fazer a inscrição pelo 996706429 996706429 vai ser lá na ONG fazendo bem que é do nosso parceiro César Said isso César Braga Said isso grande amigo César Braga e eu posso falar um pouquinho em como ajudar sim, sim por favor claro o que que a gente que se aproxima de uma pessoa que a gente observa que tem esses pensamentos o que que a gente pode fazer para terminar a gente pode ouvir estimular que a pessoa fale ouvir as dores os medos sem julgamento a gente pode reconhecer valorizar e se mostrar disponível para a pessoa porque a pessoa nessa hora ela precisa se sentir importante para alguém e quando a gente faz isso que é o que a CVV faz também a gente está valorizando a pessoa que está de alguma forma está carente então demonstrar empatia compreender mostrar que está preocupado com ela dependendo da da situação a gente pode ir puxando para sondar o que ela pensa em fazer com a própria vida se ela pensa em deixar tudo para trás sondar para ver quais são os planos dela é importante que a pessoa se a pessoa se matar ela vai causar sofrimento para as pessoas que gostam dela as pessoas vão sentir a falta dela então o que a gente está fazendo de certa forma vai aos pouquinhos trabalhando a autoestima da pessoa sentir que existe um perigo iminente não deixar a pessoa só avisar as pessoas que moram com ela levar para atendimento especializado direcionar para um suporte religioso dependendo da religião da pessoa e incentivar sempre a pessoa a buscar ajuda perfeito como está lembrando aqui a Cristiane Cristiane com Y Cristiane Montsores lá de Vassouras Hélio Fernando na escuta do programa segundo gostando muito obrigado Cristiane Montsores e tem também a Cristiane lá de Campinas no interior de São Paulo a fase na vida que a pessoa mesmo estando bem materialmente e buscando a espiritualidade pode se encontrar com pensamentos perturbadores e suicidas caso sim então esse seria o sentido principal sabemos que há outros da fala de Jesus para vigiar e orar rapidamente para responder a Cristiane porque nós estamos se a gente começa a dar vazão a pensamento suicida a intuições negativas é sinal de que a gente baixou o padrão vibratório como a gente não consegue ficar o dia inteiro numa situação numa sintonia boa numa sintonia alta e nós temos carregamos muitas das vezes os obsessores os desafetos do passado a gente é suscetível a esse tipo de coisa tudo mais ou menos bem na nossa vida e vem pensamento suicida pode ser por tendências momentos que a gente já fez isso o inconsciente tende a repetir o que a gente fez no passado pode ser por conta de desafetos do passado ou do presente então isso é possível sim tudo é o ato de observar nossos pensamentos para a gente começar a separar e e abanir do que a gente não quer na nossa mente a gente tem esse poder perfeito é isso aí Cristiana nós temos realmente que nos cuidar nos conhecer e tratar do espírito mas não somos 100% como lembrou a Silvana 100% boa sintonia o tempo todo então e temos ainda os aspectos obsessivos de inimigos do passado que nos estimulam a esse tipo de situação se uma pessoa que comete suicídio ela já vem em depressão por um bom tempo então naturalmente ela já tem as questões dela do passado ela já tem os acompanhantes por causa do padrão vibratório baixo então ela é um foco um campo minado um campo cheio de questões ali perfeito nós estamos fechando aqui o programa o tempo acabou o tempo o tempo lembramos sempre aqui acaba muito rápido fechamos as questões que não respondemos hoje responderemos na semana na semana próxima os amigos do facebook depois eu meto no facebook e converso com todo mundo e peço a vocês que compartilhem esse nosso programa para auxiliar mais pessoas para estimular mais pessoas a buscar ajuda para preservação da vida porque o maior bem que Deus nos concedeu foi a vida e não deveríamos tirá-la por conta disso tá bom obrigado Silvana mais uma vez aqui o Claudio e o Caio ali na técnica obrigado a Sheila e a Leila hoje lá nos telefones também obrigado e a você que está do outro lado muito obrigado um grande abraço e até o nosso próximo encontro se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você